Voltando, então, Trimadas Felizes, Bruna Kelly hoje com a gente, pastora Márcia Pineiro, Neide Pires, a melhor jornalista do Brasil, Gisela Xavier, pastora Gisela Xavier, o que nos faz pensar, meninas, que podemos controlar tudo? Neide Pires. O que que nos faz pensar? Porque eu falei que era o mesmo logo comigo, né? É, todo dia a gente está mandando ver. Eu acho que é um pouco o que a pastora falou, a nossa ansiedade, a nossa ansiedade de ter tudo assim, né, nossa assim, meio que na nossa palma da mão, controlando um pouco assim. Como você falou aqui um pouco da dúvida de que a diferença entre controle e cuidado, é quando eu falei que me acha controladora, porque eu tenho assim, ligar 10 mil vezes por dia para minha filha, para o meu pai, está tudo bem aí, aquela coisa de estar querendo saber se está tudo bem, de controlar. Dez vezes? Dez mil vezes? Não, mas assim, sair onde você está, está preocupado, está onde? Aquela coisa, eu não sei, ela diz que é controle. Eu acho, realmente eu confesso que me acho um pouco controladora. Mas assim, é, quero mudar. Senhor, mudança dessa serva. Mas eu sei, às vezes eu confundo um pouco isso, como você falou, né? Excesso de cuidado, é querer controlar a vida, eu me perco um pouco nisso daí, mas acho que é um pouco da minha natureza feminina. Me pergunto. Não, você se pergunta assim, eu estou ligando por quê? Eu quero saber sobre o quê? Eu estou com medo de quê? Você se pergunta? Me pergunto. E você se responde? É, acho que é também assim, porque ela trabalha muito longe de casa, aí eu fico perguntando, está onde, já pegou aquilo, aquela coisa de controlar onde está, de já está perto de casa, não está, é uma coisa assim, de ansiedade. Mas você se responde, como é, por exemplo? Às vezes sim, às vezes não, às vezes eu acho que é... É, porque quando a gente se pergunta e a gente se responde, a gente dá um tempo para reflexão, a gente precisa exercer... Dá uma boa freada. Verdade, verdade. É, que você dá uma freada, peraí, deixa eu, antes de ligar, peraí, antes de pegar o telefone, deixa eu pensar. Eu tenho tentado controlar isso. Eu estou ligando de novo, por quê? Eu estou com medo? Eu estou insegura? Eu quero saber o quê? O que que realmente eu quero saber que eu já não sei? Aí, fazendo essa reflexão e respondendo, você dá uma parada aí. É, porque eu já não sei. É, exatamente isso. É, isso é ótimo. Não, e às vezes a gente, como ela falou, a gente fica assim, se frustra, né? Às vezes a gente, né? É muita coisa, não é? Ah, é porque a gente tem que policiar um pouco em relação a isso. Eu aprendo. Então, responder essas perguntas já diminui, já a ansiedade, às vezes você nem liga. É, tem, é. Eu acho que esse é um aprendizado mesmo. A outra forma também de diminuir isso é saber como isso chega, por exemplo, até a sua filha. Verdade. Qual é o feedback que ela te dá, qual é o retorno. Às vezes a gente está cerceando muitos filhos, né? Aí eles ficam até inseguros demais, ou então ficam cheios demais da gente, que não vê como amor. É. Por isso que eu fiz a pergunta para ela. Quando ela pergunta, ela pergunta para ela mesmo, o que é que eu vou perguntar que eu já sei? Mas eu vou perguntar de novo. Vocês estão falando aí, eu estou rindo de mim mesma, né? É de ter essas preocupações, né? Não, mas é legal a gente pensar isso. É, sim. É interessante, não é? É verdade. É um exercício. É verdade. Eu lembro que meu filho uma vez falou para mim, que eu ligava assim, oi filho, tudo bem? Tudo, mãe? Já almoçou? Já. Vai para a faculdade agora? Vou. Ah, então tá bom. Um beijo. Tá, eu te amo. Aí ele disse que quando eu ligava ali, já sei, ela vai perguntar. Oi, filho. Aí numa conversa, mas o papo entre os dois, no almoço. E aí, Tiago, eu ligo para você e para mim, oi filha, tudo bem? Tudo? Já almoçou? É, já é uma coisa que você não está acertando. Eu descobri quando você está únicamente, viu? Não, hoje não. Hoje, assim, eu passo domingo, segunda, terça. Aí na quarta já dá aquela vontade de ligar, entendeu? Mas eu espero até bem tardão, assim, para ver se eu resisto. Eu estou até aprendizado aí, ó. Eu li aquele livro do Augusto Cury, Síndrome do Pensamento Acelerado. A mulher, nós mulheres, temos a capacidade de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. A gente pensa, vai pensando. Então, eu acho que isso faz com que a gente esteja toda hora querendo estar no controle de tudo. É verdade. É diferente do homem. O homem, às vezes, ele faz uma coisa só e ele só consegue fazer aquilo. A mulher, não. Está fazendo uma coisa, está pensando em outra, está pensando em outra. É assim, né? Porque a gente tem muitas funções. Então, nós mulheres queremos estar dominando, porque a gente acha também que vai fazer tudo certinho. E que o outro não vai fazer certinho igual a gente. Só a gente faz certo, é isso. É. Mas você acha que isso vem de uma cobrança de fora, externa? Há uma cobrança muito em cima da mãe. Da mulher. Eu acho que tem que ver essa cobrança externa e interna também. A gente se cobra muito. Eu acho que a externa entra em amor. É, porque eu acho que a gente se cobra muito. A gente se cobra muito. Quando a gente fica frustrada nesse círculo todo, uma coisa dá errado. Porque a gente acha que super mãe, super mulher é uma heroína, né? Consegue abraçar tudo. E, às vezes, a gente não consegue. Quando ela fala dos pensamentos, eu estava lendo outro dia, que a mulher, por dia, ela tem de 12 a 60 mil pensamentos por dia. Então, você imagina. Quanta coisa para administrar aqui na cabeça. Aí você joga para o outro, né? Você está controlando o outro. Aí você fica controlando o outro, né? Mas eu já estava até vendo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. Ele estava falando que a mulher, quando está estressada, ela precisa o quê? Falar. Então, ela fala muito, né? Às vezes, durante o dia. Muito. Porque ela, para desestressar, precisa falar demais. Porque ela fica estressada porque é tanta coisa na cabeça, tanta pressão, tanto querendo dominar tudo, que ela se estressa mesmo. Aí começam os problemas mesmo, como ansiedade, aí começam os transtornos, porque a pessoa não consegue... É muita coisa. Aí as pessoas em volta não te aguentam, né? O marido, os filhos, a amiga. Nem você mesmo aguenta, mas você mesma falar. É melhor fazer igual filipenses, né? Coloca diante do Senhor toda a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa... Nem oração, nem súplica. E aí ele vai colocar a Páscoa e a Sede a todo o entendimento. Porque, de repente, ninguém mais aguenta a gente falar tanto. E sabe, essa síndrome do pensamento acelerado é por causa dessas 30 mil palavras. E de quanto? 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos e 35 mil palavras por dia. Meu Deus. Agora, é legal a gente trabalhar, assim, nesse lidar com essas questões todas, pensando o seguinte. Nós vivemos um contexto que influencia a nossa dinâmica dentro de casa, enfim. Realmente, o que a gente vive? A gente vive um emaranhado de coisas que hoje estão diferentes de tempos atrás. Verdade. Antes você tinha mais tranquilidade, hoje você tem milhões de responsabilidades. A economia mudou, a situação de respeito e violência e intolerância está muito grande, está todo mundo muito agitado, muito intolerante. A violência está predominando muito isso, está predominando muito no mundo. O que acontece com a gente? A gente acaba se comportando, emitindo um comportamento meio que fruto de tudo isso que está acontecendo. Por isso que até brinquei, né? O que é externo parece que entranha na gente e a gente acaba se comportando. Então, é legal a gente fazer o exercício, assim, esse medo que eu estou vivendo e que me faz querer controlar, saber, onde é que está o meu filho, onde é que está o fulano, meu marido, onde é que está o meu namorado, onde é que está... Enfim, esse medo, eu preciso trabalhar isso. Ele é, muitas vezes, ele é incoerente. Então, é legal essas questões, quando a gente coloca e a gente responde, porque dá uma amenizada, dá uma respirada. A gente se dá conta que a gente não está, não vai conseguir controlar se acontecer alguma coisa lá com a pessoa, lá naquele lugar. A gente aqui não vai poder fazer nada e que a gente precisa... Isso é saudável, né? Para você mesmo, né? Você já fica naquela expectativa o tempo todo, o que vai fazer onde está, né? Não é saudável para você, em primeiro lugar. E ela é saudável porque você cria aquela expectativa de que se você estivesse ali, não teria acontecido. E aí, onde é que está a glória do Senhor, onde está o cuidado, onde está a proteção dele? Eu acho que muito vem dessa geração, dessa criação, porque a gente tem medo de não dar conta. Eu acho que é assim, o caso de muitas mulheres, né? Que a gente quer segurar tudo e a gente tem muito medo de não dar conta. Eu já vi muita mulher com esse medo de não dar conta, largando tudo. Aí é o outro extremo. Tem essa também. Tem essa também. Aí você vê aquelas pessoas assim que, ah, deixa. Entendeu? O filho está correndo para cá, o filho está correndo para lá, a casa está caindo, a casa está enojenta, suja, ela está lá. Suas extremos, né? Porque, sabe, não deu para controlar, então ela entrega os pontos. Ou você vai para um extremo ou vai para o outro, né? Boa, boa, boa. A gente tem que, como a gente fala aqui sempre, tem que arrumar um ponto de equilíbrio da coisa, né? É, porque tem gente que faz o seguinte, ah, eu estou lá na igreja, envolvido na igreja, digamos assim. Aí eu estou ajudando, estou fazendo, estou não sei o quê, tal, lá, lá. Ah, estão dizendo que eu sou muito controladora, então também não quero fazer mais nada. É. Acabou. Exatamente isso. Também não vou cantar mais, né, Bruna? Também não vou entregar mais. Também não vou ajudar mais, também não vou cooperar mais. Acabou. E aí, aquele marido que, aí também não vou ficar mais atrás dele. Aí você esquece, não faz mais uma comidinha gostosa um dia, não tem mais elogio, não tem mais nada. Você larga ele para lá, entendeu? Tem que ter cuidado e cautela com essa postura de total declínio para um lado, pender para um lado e também pender para o outro. Você tem até o equilíbrio, né? Com certeza. É o equilíbrio que mantém a gente firme, de pé. É o equilíbrio. Fazer o Deus para a gente. Sabe o que acontece? A gente, às vezes, quer fazer do equilíbrio uma coisa, assim, mágica. Não é. Tem que pensar, gente, que a conquista, que o equilíbrio, o equilibrar-se é uma conquista diária. Essa postura é ótima, não é verdade? É verdade. É um trabalho. É um exercício, não é? A gente fala, ah, eu preciso de equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Hum, não tem um equilíbrio? Ah, equilíbrio é difícil demais. Aí, abandona. Quer dizer, ei, muita calma nessa hora. Equilíbrio é um processo. É um processo. É um estado que vai levar tempo para você alcançar. Não vem assim, de um dia para a noite. Você vai ter que treinar, você vai ter que se adequar, você vai ter que se adaptar. Exercício diário, né? É diário. Vai ter que experienciar o dia que você não vai ter o controle. Amanhã você já... É verdade. Nossa, tudo deu certo hoje. As situações. Isso aqui é ter equilíbrio. Um dia dá certo, outro dia não dá. Um dia eu me sinto maravilhosa, outro dia eu me sinto assim, hoje não foi bem. Aí, um dia que não deu, que não teve equilíbrio, pronto. Eu vou desistir porque eu não consigo mais. Não, peraí. Esse dia que não teve equilíbrio é excelente. É? É. Porque ele é material para você trabalhar. Não, e o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza, né? Opa! Você passou a dificuldade, mas Deus é a minha força hoje aqui nessa situação. E quantas vezes a gente acontece algum momento difícil que a gente se desequilibrou, aí a gente abandona o páreo. A gente diz, não vou conseguir, não. E esse dia que não foi de equilíbrio é um grande dia para você trabalhar. Tem muito material ali para ser trabalhado. Tem muita coisa boa para você pensar sobre aquele dia de desequilíbrio e pensar assim, hum, agora eu já sei. Não posso, não devo fazer isso? Posso fazer assim. Ah, é? Naquela hora eu falei isso? Eu quase quebrei a cara daquela pessoa, mas agora não vale a pena quebrar a cara dela, não. Eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. É claro que eu estou brincando, né? Porque todas nós somos chiquerezes, mas jamais pensaremos isso. Eu estava conversando até com uma pessoa essa semana, falando justamente sobre isso, que ela era extremamente controladora em tudo, tinha que estar tudo na hora certa e tal. E de repente ela passou a viver uma situação em que ela perdeu esse controle. E ela começou a entregar esse controle para Deus e pedir para Deus todo dia, e dosando a ela, ensinando a ela como é que ela tinha que fazer. E ela falou assim, Marcia, hoje eu estou muito melhor do que eu era. Estou muito melhor do que eu era. Não tenho controle de tudo, Deus tem um controle para mim, mas o pouco que eu tenho, já dá para organizar minhas coisas. Eu achei lindo, né, saber que Deus vai ensinando geralmente. A gente pode não estar onde a gente gostaria de estar, mas que a gente não está mais onde nós estávamos, nós não estávamos. É. A gente já avançou. É claro, o processo. E ir para frente, ir para frente o tempo todo. Agora, muito legal é pensar assim, diferença de controle para cuidado. Por quê? O controle, ele tende à rigidez. Verdade. Ele deixa você cada vez mais rígida. E pensamento rígido é muito complicado, porque você fica muito intolerante. Verdade. O controle, ele está o tempo todo pendendo para a rigidez, para, sabe? Sabe uma coisa rígida? Uma coisa rígida é uma coisa que não é maleável. Nada entra, né? Isso, já está tudo hermeticamente fechado, né? Uma coisa controladora, ela tem de... Não é assim, não acontece do... É controlado, pronto, está fechado, é hermeticamente. Não, vai enrijecendo, vai se fechando. Vai deixando a mente cada vez mais cristalizada. Verdade. Embotada. O controle causa isso. O cuidado, não. O cuidado é mais flexível. Mais doce. Tolerante. É, verdade. Ele é parecido... Ele abre chance para crescimento. Exato, abre chance para crescimento. Parecido com a resiliência. Ele vai alcançando... Se adaptando, se amoldando. E entrando. E é interessante como muitas vezes Deus coloca na nossa vida situações, para a gente entender que a gente não tem o controle, que ele está no controle, que a gente precisa depender dele, se entregar. Eu estou falando assim, em relação à minha característica de se controlador, sim. Mas cada situação que eu tenho vivido, Deus tem colocado para mim assim, eu estou no controle, eu estou na tua vida, da tua família, da situação que você está vivendo, sabe? Vede, você é um bom exemplo. É, porque, olha só, você está falando assim, a gente está aqui nessa coisa de pensar cuidado e controle. Quer ver como é que não é controle? No que a gente está falando aqui superficialmente, que é bom para a amiga de casa, às vezes, também fazer essa reflexão com ela. É bom ela, antes de pensar, eu sou controladora, pensar no todo. Você acabou de viver uma perda que foi o falecimento da sua mãe, você está no processo de elaboração de luto. Você está vivendo aí a soma de uma situação que você recepcionou seu pai no contexto novo, familiar, que você teve que reconfigurar a vida. Estou tendo ainda. Aí, sua filha, enfim, são muitas questões que você está abraçando. Tem seu irmão também. Tem seu irmão. Então, são preocupações que você somou e que, na realidade, é só uma questão de adaptação. Na realidade, você tem cuidado. Que nessas situações, eu tenho visto a cada dia, assim, o pai ali na frente, controlando, assim, está no controle da minha vida, não é a vida deles. Muitas vezes, assim, porque a minha agora, como é que vai ser? Ele falou claramente o coração. Eu estou no controle, entrega para mim. Pois é. Porque, como eu criei a sua vida, eu criei a vida deles, eu estou no controle da minha vida. E sabe o que eu lembrei? No dia das mães, naquele depoimento da sua filha, aí eu vejo que o teu controle foi cuidar. É cuidado. Porque se fosse um controle que cerceasse, engessasse, ela não teria dado esse retorno que deu e não estaria aceitando esse avô com tanto amor e carinho. Não, tem. A relação deles é linda. Parabéns. Essa jornalista. Não, a gente, olha como é que é bom a gente discernir as coisas. A nossa mente confunde tudo. É o nosso espírito, cheio do Espírito de Deus, que discerne as coisas. E aí a gente sabe discernir. Isso aqui não é controle. Isso aqui é cuidado. Eu tenho que fazer isso entender. Então, faz seu filho, sua filha, seu marido entender que é cuidado. Chega junto, tem um diálogo, uma conversa. Por exemplo, Bruna. Bruna está com o neném novo, não é isso? Estou, vai fazer cinco meses. Existem tantas peculiaridades dessa hora. Aí a Bruna vai ficar. Ai, meu Deus, eu estou controladora. Não, calma, muita calma nessa hora. Pensa no todo. É a proteção que a mãe tem que gerar naquele momento. É um maravilhoso momento. Não é? Mas há toda uma preocupação que me envolve. Não significa dizer que essa preocupação é controle, mas é cuidado. Cuidado, amor, né? Cada dia ela se ama mais. Eu fico olhando assim, nossa, mas hoje eu amo muito. Nossa, é um amor. Não tem palavras. E se fosse outra mãe, estava lá, né? Em volta ali, cada cheirinho, cada suspirar do bebê. Não, ela falou, eu deixei com alguém que eu tenho muita confiança, que é a sua mãe. Minha mãe. Você deixe com ela. Então, veio tranquila, mas tem muita gente que nem com a mãe consegue dizer. É verdade, tem gente que eu não separo no momento mesmo. Exatamente. Então, isso é que você está me tendo cuidado. Já está no processo, está melhorando. Mas é cuidado, mas é natural. Você está entendendo? A gente precisa entender que é uma questão natural. A pastora Márcia que mudou de lugar, mudou de estrutura de bairro, não é isso? Aí, todo um contexto ao redor. Aí, é controle. Não, fica muita calma nessa hora. Tem que ver todos os dados, reunir todas as informações e discernir espiritualmente. Ah, não é controle, não. Isso é cuidado. Lindo, né? É, gente. A gente precisa de ter a mente de Cristo. Coisa mais linda. Quer dizer, esse programa serve tanto para os filhos que estão escutando agora, né? Às vezes reclamam tanto que a mãe pega no pé. Gente, isso é cuidado. Eu cheguei, eu estava com uma pessoa e essa pessoa disse, fulana, quer saber sobre isso? Se eu comer, se eu estou bem, se eu dormir bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Nossa, fulana, não quer me controlar. Aí, veio a pergunta. É controle? Ela cuida de você? Cuida. Ela quer saber se você quer comer? Quer. Ela quer saber se você tomou água? Quer. Ela quer saber se você está suprida nisso? Quer. Ela quer... Você... Te deu um carro para você andar? É, deu. Isso é controle, é cuidado. Aí, ela... Oh, oh. Cuidado. Ela mesma chegou à conclusão que era cuidado. Mas foi preciso alguém, né? Mostrar para ela, ponto por ponto, para ela poder enxergar. Então, às vezes, é preciso que alguém nos mostre ponto por ponto para a gente poder enxergar. Tem essa ótica, né? De fora. De cuidado, né? Primeiro, primeira coisa, discerne espiritualmente. Se é controle ou é cuidado. Se for controle, o Senhor vai te ajudar a estar no equilíbrio, no caminho do processo do equilíbrio e, quando errar, você vai ter material para trabalhar e vai chegar lá. E se discernindo, você perceber que é cuidado e que as pessoas não estão entendendo muito bem isso, abre o teu coração, conversa com elas e fica tranquila. Nesse programinha, a gente tem sempre alguém com um fato marcante que mexeu e trabalhou e aí essa pessoa traz como um pão para a gente comer junto com ela. Vamos ver? Bom, o fato que me marcou essa semana foi uma experiência que eu tive, em função das mudanças sempre, né? São muitas decisões que a gente tem que tomar, um aprendizado que a gente tem que fazer. E quando a gente fica muito preocupado, nós começamos a ouvir ruídos que são ruídos que não nos permitem ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça. Então, o que eu quero falar para você nessa tarde é que você comece a ensurdecer os seus ouvidos, com os ruídos que não fazem você ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é maravilhosa. Tem um texto na Bíblia que diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E quando Deus vem com essas águas sobre você, é justamente para fazer você enxergar o melhor dEle, se desfrutar da presença dEle. Então, eu estava preocupada com coisas que têm que ser feitas e eu falei, Senhor, eu não quero mais me preocupar. E o Senhor foi lá naquela passagem, dizendo que Ele cuida dos lírios dos campos, que Ele cuida de todas as coisas, né? E aí eu falei, então é hora de eu entrar no descanso. E no texto da minha Bíblia, eu escrevi assim, descanso do Pai. Então, eu quero convidar você a entrar nesse descanso. E ontem nós tivemos um culto da tarde de gratidão na nossa igreja e eu falei para as pessoas que estavam tocando, eu falei, ah, hoje nós não vamos nos preocupar se vai ter 100, 20, 30. Nós vamos nos preocupar como se fôssemos somente nós e o Senhor. E nós vamos tirar todo o ruído ao nosso redor e nós vamos adorá-Lo de todo o nosso coração. Querida, você precisa tirar esses ruídos da sua volta. Você precisa parar esse tempo, adorar o Senhor, buscar Ele de todo o coração, render a Ele toda a adoração. A preocupação, Ele tem o controle. Nós estamos falando hoje aqui de controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas você precisa mergulhar nessa adoração. Você foi criado para adorar. Você não foi criado para ficar preocupado com nada, com o que vai comer, com o que vai beber, com o quanto que vai pagar. Você foi criado para adorar o Senhor. Então, eu quero convidar você, sabe, a liberar todos esses ruídos aí e deixar o Espírito Santo, somente essa voz, falar no teu coração, te dirigir, te orientar, porque eu tenho certeza que vai ser a bússola perfeita que vai te levar para o caminho seguro. Nós chamamos o break e voltamos já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.